Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. Seqüência de cura iniciada. Pode deixar. O ataque começa em 30 segundos. Agradeço. Ei, oi, ei. Oi. Saudações. Protocolos de cura em andamento. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Escolt a caio. Respire fundo. Agora vamos atrás dos nossos objetivos. Vamos lá. a equipe estou curando aqui potência potencial ofensivo aumentado não aumentado a carga chave as maravilhas da medicina moderna heróis nunca morrer e O que é necessário? Heróis nunca morrem. Estamos aumentados. Alguém pediu um médico? Entendido. Precisa ser vida. Inestizado! Por que paramos? Tirem eles de mim! De volta, Estaca Zero. Eu protejo você. Vamos deixar você pronto para a batalha. Agora eu vou mostrar como se vai. A carga, eu estou interrompida. Outra carga, não! Inestizado! Estou aqui para cuidar de você. Estou usando a carga, A carga! As Maravilhas da Medicina Moderna. Vai explodir! Vai! Pode preenervar, Nuvi. Precisamos fazer a carga seguir adiante. Vou botar uma coisinha mais adequada. Agora eu vou mostrar como se vai. Não! 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 De volta, Estaca Zero. Trace! Está super! O que é isso? As maravilhas da medicina moderna. 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 Ainda não foi o suficiente? Diga a... As maravilhas da medicina moderna. A carga está se aproximando do destino. As maravilhas da medicina moderna. 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 Épico! Épico!